Oi gente, tudo bom? Eu sou a Kelly do canal Aventuras na Leitura. Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre O Cemitério dos Vivos do Lima Barreto. Que dizer da loucura? Mergulhado no meio de quase duas dezenas de loucos, não se tem absolutamente uma impressão geral dela. Há, como em todas as manifestações da natureza, indivíduos, casos individuais, mas não há ou não se percebe entre eles uma relação de parentesco muito forte. Não há espécies, não há raças de loucos, há loucos só. Esse é um trecho que pertence ao Diário do Hospício, que também está contido nessa minha edição da editora brasiliense, publicado no ano de 1952. Antes da gente começar a falar sobre esse livro, sobre que partes contém nesse livro, eu queria mostrar um pouquinho dessa edição para vocês, que é bem antiga e faz parte da minha coleção de livros do Lima Barreto. Então, é uma edição bem antiga. Temos aqui a assinatura do Lima Barreto, né? O retrato. A lombada também é bem bonita. Vocês podem ver que esse livro é o número 15 da coleção. A contracapa dos livros são bem bonitas também, dessa coleção. E nós temos também, em todo o livro, uma foto que representa a obra. Então, esse daqui, o Cemitério dos Vivos, que é um livro de memórias, que já já a gente vai falar sobre ele. Tem o prefácio de Eugênio Gomes, que foi publicado pela editora brasiliense nessa edição no ano de 1956. E aqui a gente tem uma foto que representa algo da história. Em todos os livros dessa coleção a gente tem isso, eu acho muito bacana. Aqui a gente tem o hospício de Dom Pedro II, que foi onde o Lima Barreto ficou internado aqui no Rio. Hoje, esse hospício é a Faculdade de Psiquiatria da UFRJ, que fica lá na Praia Vermelha, na Urca. Então, só para a gente ter uma noção mais ou menos de como é. E é uma edição, como eu disse, da década de 50. E a escrita ainda é naquele português antigo, né? Que algumas palavras são acentuadas. Então, vamos à história do Cemitério dos Vivos. Essa minha edição está dividida em quatro partes. Normalmente, o Cemitério dos Vivos sempre é publicado com o Diário do Hospício. Então, como acontece nessa minha edição. Então, aqui nós temos o Diário do Hospício, o Cemitério dos Vivos, Inventário e o Caso Clínico. Então, eu vou falar para vocês do Diário do Hospício e do Cemitério dos Vivos. Inventário e o Caso Clínico são a lista de acervo da Biblioteca do Lima Barreto e também alguns documentos do período em que o Lima Barreto ficou internado no Hospício. Então, vamos começar falando um pouquinho do grande escritor que foi o Lima Barreto. Lima Barreto morou aqui no Rio de Janeiro. Ele era um grande admirador dos escritores russos. Está aí também um dos motivos de eu admirar tanto o Lima Barreto. Eu também gosto muito dos escritores russos. E, assim como o Lima Barreto, o favorito é o Dostoyevsky. Os pesquisadores dizem que Lima Barreto pode ter se inspirado no Memórias da Casa dos Mortos do Dostoyevsky para escrever o Cemitério dos Vivos. Então, vamos falar primeiro da primeira parte do livro, que é o Diário do Hospício. Lima Barreto foi internado duas vezes no Hospício de Dom Pedro II, conhecido como o Hospital de Alienados. E o Lima Barreto foi internado devido ao seu alcoolismo. Então, naquela época era comum os alcoólatras, os viciados, as pessoas com deficiência intelectual, serem internadas em hospitais psiquiátricos, que naquela época nem tinha esse nome. Hoje em dia a gente fala em hospital psiquiátrico, mas naquela época era hospício e também manicômio. E no livro, o Lima Barreto, no seu diário, ele dá alguns motivos para o seu alcoolismo, que levou ele a ser internado. Então, alguns desses motivos foram o medo, o medo dele não ter dinheiro para cuidar de seu pai, que já estava em uma idade bem avançada, e o medo também de não conseguir publicar nenhuma de suas obras. Então, foi interessante eu ler o Diário do Hospício antes de começar o Cemitério dos Vivos. Então, segui a ordem mesmo desse livro. Quando a gente chega no Cemitério dos Vivos, a gente consegue observar toda a relação que tem da história, da ficção, com a história do Lima Barreto de vida. Com base, então, nos seus relatos de vida do dia a dia no hospício, afinal, ele foi internado duas vezes, ele se baseou, então, nesses relatos, nessa experiência de vida para escrever o Cemitério dos Vivos. E, sem dúvida, já é um título que chama muito a nossa atenção. Cemitério dos Vivos. Cemitério é o lugar de gente que já morreu. E como que ele escreve o Cemitério dos Vivos? Então, ele diz que o hospício, que o manicômio, né, daquela época, naquela época, era uma espécie de cemitério, porque as pessoas ficavam ali, abandonadas, né, com as suas loucuras. Cemitério dos Vivos, ele é contado em primeira pessoa, e vai contar a história do senhor Mascarenhas, que frequenta a pensão da viúva Dias, da senhora Dias, e lá ele conhece a dona Efigênia. E o Cemitério dos Vivos também é um livro cheio de referências literárias. Desde o diário do hospício, quando Lima Barreto escreve as suas experiências no hospício de Dom Pedro II, ele escreve sobre os autores preferidos, sobre quem inspira, quem inspirava ele. A mesma coisa vai acontecer no Cemitério dos Vivos. Então, no Cemitério dos Vivos, a gente tem também inúmeras referências literárias, inclusive do Mascarenhas, com a dona Efigênia, que ele conhece na pensão da senhora Dias. O flerte, a paquera, já começa quando eles começam a trocar livros, a trocar dicas de autores, de livros famosos, e que chamavam a atenção de cada um. E assim eles vão vivendo, sem ter nenhum relacionamento, por enquanto, mas quando a mãe de Efigênia, que é a senhora Dias, adoece, ela mesma, a dona Efigênia, pede o Mascarenhas em casamento. E ele aceita. E é engraçado que no livro, um amigo percebe que ele está apaixonado, que ele está namorando, porque ele mostra que ele mudou o gosto literário dele. O amigo diz assim, você está namorando o Mascarenhas? Por que, ô Messa? Qual? Você, positivista, lendo Bilaque? Não é possível. Isto é para alguém, seu manata. Vou emprestar a você o Bilaque e é já. Mascarenhas e dona Efigênia se casam, ficam junto por cinco anos, até a hora da morte de Efigênia. E eles têm um filho. E esse filho incomoda Mascarenhas pelo fato de não aprender. Mascarenhas o tempo todo tenta ensinar o filho a ler, a escrever, mas o filho não aprende. Então, isso gera uma grande angústia no Mascarenhas. E como Mascarenhas vai parar no hospício? O sobrinho de Mascarenhas, André, veio para o Rio de Janeiro procurar emprego. E chegando aqui, ficou hospedado na casa do tio e viu que o comportamento do tio estava bastante alterado por causa também da bebida. Já no caso do cemitério dos vivos, o Mascarenhas se torna alcoólatra por causa da perda da esposa, do filho que não sabia a ler e escrever, não aprendia a ler e a escrever, era analfabeto. Então, isso tudo gerava uma angústia e ele se entregou à bebida. E aí, então, o sobrinho de Mascarenhas decide chamar a polícia para internar o tio. E mais uma crítica aqui do autor do Lima Barreto é em relação à polícia, que naquela época eram os policiais que buscavam as pessoas para levar até o hospício. Então, Lima Barreto também faz uma crítica, uma certa crítica à polícia aqui no livro. E a partir daí, a gente tem os relatos do Mascarenhas no hospício, assim como o Lima Barreto fez no seu diário do hospício. Então, nós vamos conhecer aqui os funcionários, o diretor do hospital psiquiátrico, nós vamos conhecer os outros pacientes que têm histórias bem diferentes e que chamam a atenção do Mascarenhas. Outra coisa muito legal é que no cemitério dos vivos, o Mascarenhas fala que o lugar preferido dele no hospício é a biblioteca. Então, ele compara muito as duas internações dele. Na primeira internação, tinham determinados livros na biblioteca. Quando ele retornou para o hospício, já não tinham tantos livros assim, estavam faltando inúmeros livros. Então, a gente também tem referências literárias nesse momento também. E, gente, só para lembrar, o cemitério dos vivos são fragmentos. O livro não terminou de ser escrito pelo Lima Barreto, mas não chega a ter um final. Mas o que desencadeia essas internações do Mascarenhas no cemitério dos vivos é muito interessante. E é interessante também a gente conhecer o dia a dia dos pacientes, né? Os diversos tipos de pacientes que tinham ali no hospício. Tinha o Mascarenhas, que era escritor, e buscava, assim como o Lima Barreto buscava, Mascarenhas, o personagem, buscava ter as suas obras publicadas. A gente vê nitidamente o retrato do Lima Barreto no Mascarenhas, que é o personagem criado pelo autor. Vocês podem ver, então, que eu marquei bastante coisa nesse livrinho que me chamou muito a atenção. É uma outra realidade, uma outra visão que a gente tem sobre os hospitais psiquiátricos na visão de um cara importantíssimo que foi um dos maiores escritores brasileiros que a gente tem até hoje, que é o Lima Barreto. Espero que vocês possam se aventurar nessa história como me aventurei, possam estabelecer as comparações do diário do hospício do Lima Barreto e da ficção, do romance, ficção que ele criou no cemitério dos vivos. E eu achei muito legal. E antes de acabar, eu queria dar uma dica para vocês. Toda vez que eu termino de ler algum clássico, eu vou buscar algum artigo, alguma notícia, alguma reportagem sobre a história, sobre o livro. E eu encontrei um muito bacana que é o cemitério dos vivos, testemunho e ficção. Escrito pelo grande Alfredo Bose. Então, aqui, gente, o Bose vai falar um pouco dessa comparação dos dois livros, né? O diário do hospício, que é um livro de memórias, e o cemitério dos vivos, que é um livro de ficção. Vou deixar o link aqui na descrição da onde eu tirei esse artigo, que foi de uma revista, se eu não me engano, foi uma revista da USP, eu acho, mas vou deixar tudo direitinho aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos e me encontrem nas redes sociais. Se você já leu esse livro, deixa nos comentários o que você achou sobre ele. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!